Mola! Que horrível! Que horrível! Que horrível! Que horrível! Que horrível! Que horrível! A gente vai ficar lá pra ela! A gente vai ficar lá pra você! E aí, cara, ia ficar lá? É igual eu vou de uma família! E aí, eu acho que tem um pouco a sua mãe! E aí, eu acho que tá aqui sempre! E aí, cara... Ele fez tudo muito. E aí, eu achei que você tava e aí, cara, sabe? Que horrível! É muito legal! Ainda! Tchau, tchau.